O mistério sempre há de pintar por aí Pessoas até muito mais vão me amar Até muito mais difíceis que eu pra você Que um, que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais Até que nem tanto exotérico assim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais O mistério sempre há de pintar por aí Não adianta nem me abandonar De ficar tão apaixonada que nada Que não sabe nadar Que morre afogada por mim Não adianta nem me abandonar Porque mistério sempre há de pintar por aí Pessoas até muito mais vão me amar Até muito mais difíceis que eu pra você Que mil, que dois, que dez, que dez milhões Todos iguais Todos iguais Até que nem tanto exotérico assim Se eu sou algo incompreensível Meu Deus é mais Mistério sempre há de pintar por aí Não adianta nem me abandonar Não adianta nem me abandonar Nem fica tão apaixonada que nada Que não sabe nada Que morre afogada por mim Não adianta nem me abandonar Nem fica tão apaixonada que nada Que não sabe nada Que morre afogada por mim Não adianta nem me abandonar 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 Amém.